Olá! Eu sou o menino do 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 menino. Por que que homens vivem menos do que as mulheres? A gente falou disso recentemente aqui no canal né, que é impressionante como homem é um bicho esquisito, cara. E nós vivemos menos do que as mulheres, não é porque... Ah, porque homem tem mais doença, ah porque homem vai pra guerra. Não, é porque homem é idiota. Tá? Essa é a minha teoria. Não tô falando que isso é defendido pelos institutos de pesquisa não. É a teoria Felipe Neto de ser. Homem é burro. E a gente vai ver alguns exemplos disso aqui agora. Então se inscreve, deixa o like, vambora, confere se a sua inscrição tá ativa. Eu não vou falar de não, mentira, eu vou falar assim todo vídeo. Mas se inscreveu, clicou no inscreva-se aqui embaixo, não custa nada, é um clique e acabou. Ok? Então beleza. Vamo lá, vamo começar a ver os casos dos homens burros desse mundo que tão dando exemplo que mulher jamais faria. Começou. Ai, tinha que ser obra, né? Tinha que ser obra. Ô Marcelo, da WebTV Brasileira, mandar um beijo aí pro Marcelo. O Marcelo tem uma cicatriz que vai daqui até aqui, assim. Que ele caiu de uma obra que ele, quando ele foi pros Estados Unidos, trabalhou com tudo, né? Eles limparam casa, fizeram o que precisava pra sobreviver. Ele trabalhou em obra. Aí ele despencou da estrutura assim, plá, e foi atravessado por um vergalhão. Ai, mas... Aí veio uma bruxa e fez um encantamento. Eu não sei, eu acho que em algum momento dessa história eu me perdi. Mas aí ele tem uma cicatriz aqui, ó. Por quê? Porque é esse tipo de coisa que homem faz, tá vendo? É esse tipo de coisa. Pra que seguir os procedimentos de segurança? Não, tem que ir pra casa. Entendeu? Tem que ir pra casa, ler jornal e ver novela... Não, novela não. Jornal Nacional. E cuspir no chão. Entendeu? É o hétero top. Isso é coisa de hétero top, cara. Tem certeza que esse cara aí vira pros outros e fala... Vou deixar que eu faça, pô. Você quer moleza aqui, ó. Só bota a perna aqui, outra aqui. É, caiu, morreu. Ainda vai todo mundo se comover, ficar triste e tal. Ninguém lembra que foi ele que foi burro. Então tá aí. Pelo menos ele tá usando o capacete. Ou é um chapéu. Ah não, é um capacete. Capacete estranho, né? Parece o capacete da Indiana Jones. Olha lá. Coisa feia. Próximo caso. Olha aí, o idiota. Olha aí, o idiota. Sabe o que ele tá usando ali, gente? Aquilo ali é um cortador de grama. Ah, mano. É, daqueles com lâmina. Entendeu? Que ele tá parando a parte de cima do arbusto. Olha aí o que ele tá fazendo, o imbecil. Se equilibrando no negócio que gira com aquela... Aquele negócio é... Deve ser uma pressão. Se equilibrando na gratizinha. Aí cai empalado por esse negócio na cabeça. Aí vai todo mundo ficar triste. Não, tá certo. Tem que ficar triste mesmo com o ser humano a menos no mundo. Mas... Pelo amor de Deus, cara. Alguém precisa mostrar essa foto no velório se ele morrer. Usar como exemplo. Ah, a gente tem umas panturrilhas bonitas esse cara, hein, mano. Olha só, gente. Eu sei que é bastante homossexual reparar isso, mas eu reparei. É crossfit. É, crossfit. Ou ficar trepando nessa grade aí. Pra poder cortar o arbusto, ó lá. Dá... Faz com a panturrilha ficar bonita. Próximo caso. Pei! Meu Deus, ele tá em pé na porta. Nossa. Ah, não. Eu demorei a enxergar. Ele tá em pé na porta. Tá. Na porta. A porta que abre, que vai pra cá e vai pra lá. Que não tem estrutura pra aguentar o peso do ser humano. Ainda mais o peso dessa barriga de chope desse sujeito. Olha só essa barriguinha saliente. Essa barriguinha tem história, hein. Sabe o que é a maior tragédia dessa foto? Não é nem ele tá em pé na porta pintando, não. Ele tá pintando a casa com essa cor de amarelo ovo. Que essa cor é horrorosa. Tem gente que pinta o lado de fora da casa dessa cor. Que dá um... Você passa num condomínio, várias casas bonitas, de repente uma casa amarela. Que você fala, por que que essa pessoa fez isso? Por que que essa pessoa... Tinha que ser proibido, entendeu? Tinha que ser proibido. Eu já falei que eu não posso ser o imperador do mundo. Que eu ia proibir. Tipo, amarelo. Não pode usar em tinta. Ponto final. Eu não posso ser o imperador do mundo. Eu ia ser muito, muito rude. Entendeu? E as minhas leis iam ser todas idiotas, assim. Não ia ser nada, tipo, envolvendo a liberdade individual das pessoas. Ia ser coisas que eu acho feio. Não pode. Próxima! Ah, mano. Não é possível. Os amigos tão segurando a escada pro cara trocar o quê? A lâmpada? Olha pra isso, gente. Cheio de imagem de Jesus em volta. Eu acho que eles tão confiando, tá ligado? Não, pode ir, irmão. Tem vários Jesus aqui. Eles aguentam. Vai deixar que eles te protegem. E o cara lá em cima trocando uma lâmp... Meu Deus do céu, gente. Quando que uma mulher ia aceitar fazer isso, velho? Nunca! Nunca! Mas não é porque ela é fraca, não. É porque ela é inteligente. Ela ia olhar e falar... Você é idiota de me falar pra subir num troço segurado pra um bando de... Uma armã... Olha só pra isso, cara. Eu não aguento, não. Se você for fazer uma obra, é importante você usar capacete. Tem gente que leva isso tão a sério que até quando não tem capacete, olha o que ele faz. Ah, mano. É tipo um super-herói dos nossos tempos, olha aí. O cara tá usando um balde. Um balde. Caraca, ele tá com uma régua gigante no bolso, olha só. Que coisa estranha. Que tipo de obra é essa, cara? Você tá construindo uma sala pra torturar alguém? Um monte de pedra no chão, um lugar escuro. Cenário. É um cenário, boa, moleque. Mas tá aí, ele usando um capacete. Pelo menos ele prezou pela segurança, podia não estar usando nada. Pelo menos ele tá se protegendo ali. Tá enxergando alguma coisa? Não, mas não importa. O importante é que a cabeça tá segura. Próximo caso. Esse aí me surpreendeu muito. Que? Não, porque aquele maluco, ele já tava usando, ele tava usando um cortador de grama, né, Pra poder trepado na grade. Esse aqui sentou no carrinho cortador de grama e usou um guindaste. Pra poder cortar o topo do arbusto, velho. Cara, o pior... Sabe o que é o pior dessa coisa? É que alguém concordou com a ideia dele. Entendeu? Porque ele não foi burro sozinho. Tem alguém operando o guindaste. Duas pessoas são burras a esse ponto. Pelo menos vai conseguir, vai aparar o arbusto todinho, vai ficar com aquele arbusto bonito. Agora, uma pergunta séria. Como é que faria, realmente, pra aparar a parte de cima do arbusto ali? Tem que fazer um andame e ir cortando com a tesoura? Até entendo os caras não quererem fazer isso, mano. Coisa chata do inferno. Eu ia derrubar esse arbusto todo. Eu ia falar, bota um muro aí. Caguei, eu sou do Rio, irmão. Tô acostumado com um muro. Não tem esse negócio de arbusto, não. Rio de Janeiro é muro. Eu tava em Orlando agora esses dias, né, a gente ia passando nas casas, nos condomínios e tal. As casas não tem uma proteção, mano. Não tem um murozinho, não tem um caco de vidro em cima do muro, entendeu? Não tem uma cerca elétrica. Eu falei, que isso? Vocês tão perdendo a oportunidade de deixar a coisa mais bonita, pô. Não tem nada mais bonito que um muro com uns cacos de vidro preso na ponta, cara. Aquilo é beleza da cidade carioca. Olha aí. Que... que? Caraca, mano. O pior é que o cara não tá fazendo, mas ele tá medindo. Ele tá medindo. Ele tá medindo o negócio. Caraca, velho. Isso passou todos os limites. Tem um maluco segurando, tipo, pelas calças do cara. Eu achei que o cara tava aturando, tipo, pra quem você trabalha? É, exatamente. Parece mesmo cena de filme, né? Vambora, fala pra quem você trabalha logo! E o cara desesperado. Não, tá aqui, ó. Só medindo aqui o negócio. Pior é que ele nem consegue medir, mano. Porque ele não tem envergadura o suficiente pra medir de uma ponta... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Homens andando em cima do vergalhão. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que esses vergalhão... Nunca que eles vão dobrar e deixar você cair. Nunca. Ah, mano. Aí, super seguro. Ai. Super seguro. Eu não tenho nem o que comentar sobre isso, cara. Eu vejo esses vergalhão pra tudo que é lado, eu já fico desesperado já, que eu acho que vai entrar em alguém. É muito cena daquele filme Premonição, né, cara? Tipo, a gente pensa, às vezes, assim... Ah, aquele filme é mó mentirada do caramba. Ninguém faria esses negócios que esses caras fazem pra se colocar nessas situações de perigo. Olha aqui, fazem muito pior. Muito pior. Próximo caso, bota na tela pra gente. Ah, cara, ele apoiou... Ah, ele apoiou a escada na fiação. Não. Ele apoiou a escada na fiação elétrica, mano. O que que pode dar de errado? Nada, né? Nada. Porque fio serve pra isso. Fio de alta tensão no alto do poste serve pra transmitir eletricidade e pra servir de apoio de escada. Pra você consertar. Será que você é no Brasil? Plaza Santa Maria? Olha, os carros tão com cara de Brasil. Brasil, né? Eu acho que é Brasil sim, cara. Tá com cara de Brasil. E tá apoiando a escada nos fios de alta tensão, tá escrevendo até de capacete, Vitor. Ele já passou dessa fase há muito tempo, cara. Olha aí. Instalação de ar-condicionado com segurança. Isso me dá uma agonia, mano. Eu tenho problema de ver esse tipo de coisa. Eu já falei pra vocês uma vez, né? Eu não tenho problema de ficar na beirada de coisa porque eu não tenho medo de altura. Mas eu tenho problema de ver alguém na beirada de alguma coisa. Aí eu fico desesperado querendo puxar a pessoa. Sai, 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 sai daí. Eu não conseguiria jamais ter esse cara instalando o meu ar-condicionado. Mas se bem que esse cara aqui tá com uma cara de... Eu não vou pagar ninguém pra consertar, não. Eu vou lá. Pode deixar que eu vou. Como é que pode? Bate um vento. Vai que esse negócio aqui foi construído de uma maneira errada. Isso aqui também tá com cara de Brasil, mano. Se isso aqui foi construído aqui pelas construtoras brasileiras aqui, carioca, cara. Que super faturam os negócios tudo pra ganhar dinheiro. Isso aqui deve ter sido feito com areia da praia. Aí o cara cai, entendeu? Só pra economizar um dinheiro. Putz grilo, cara. Desespero. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Ele conseguiu tapar a visão toda do piloto usando uma placa que diz segurança em primeiro lugar. Agora isso aqui já não é Brasil, não. Onde que é isso aqui? 54X5. 53SS. Não sei. Congon é na Ásia. Com certeza é na Ásia. Quê? Quê? Como é que ele fez isso? Ele botou uma escada aqui embaixo, uma ripa de madeira... E apoiou a escada na ripa de madeira que tá apoiada na outra escada aqui, ó. Só pra ver se o nível tá certo. Não é nem que ele fez tudo isso pra salvar um bebê, não. Ele fez isso pra ver se o nível tá certo. Parece o nosso editor-chefe, né? O Navarro. O Navarro é isso, mano. Ele faria esse tipo de gambiarra aqui só... Pera aí! Deixa eu só ver se a legenda está 2 milímetros na posição correta. Isso aí, Navarro. Tá certo. Pra manter a qualidade dos vídeos. Eu, hein. Palhaçada. E por último, olha aí. Ah, não. Essa é pra fechar com chave de ouro. Essa é pra fechar com chave de ouro. Meu Deus. Essa aí tá de parabéns. Tá de parabéns. Meu Deus do céu. Como é que esse cara deve falar qual é a profissão dele, mano? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou apoio. Apoio. Apoio de quê? De produção? Apoio de quê? Não, eu sou só um apoio. Eu apoio. Apoio as pessoas. Tá aí. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto e vai assistir outro vídeo. Vambora. Vai fazer Maratona Felipe Neto. Eu desafio você a assistir 5 vídeos hoje e converter um novo inscrito aqui pro canal, tá? Quero ver se você consegue. Traga um novo inscrito. Um beijo grande pra todos e tchau!